Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e neste vídeo nós vamos aprender algumas técnicas de modelagem utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Se você é novo aqui no nosso canal, se você também é apaixonado pela computação gráfica 3D aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, clicando aqui abaixo no botão inscrever-se ativando as notificações e também deixando aquele apoio através do seu like. Começando esse vídeo, nós temos aqui já uma referência configurada na nossa perspectiva essa referência aqui, ela está disponível numa pastinha que eu vou deixar para vocês lá no nosso site se você quiser baixar a mesma imagem de referência e também as mesmas fotografias que nós vamos utilizar neste estudo. O que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, não é a modelagem completa de um objeto mas o raciocínio sobre a modelagem de apenas uma etapa que pode ser transformada no objeto completo. Neste exemplo, nós temos aqui um aquecedor elétrico a óleo antigo, um modelo bem passado mesmo e nesse modelo vocês vão perceber que a principal característica dele é essa repetição dessas paletas de aquecimento então nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete peças exatamente iguais e para a gente poder então fazer esse modelo, basta que nós façamos uma parte dele e depois multiplicamos através da cópia, fica bem simples de entender. Aqui nessa imagem nós percebemos que o nosso objeto tem um formato retangular e nesse retângulo nós temos cavidades e relevos aqui nessa imagem mais aproximada nós vamos perceber que essa parte aqui seria o ponto neutro desse objeto, a parte plana depois nós temos esse relevo que é uma parte um pouco mais alta e temos também as cavidades eu estou fazendo aqui um rascunho só para vocês verem aqui como que são os detalhes então temos essas cavidades e aqui na lateral também abaixo do relevo então vamos começar aqui, só para vocês entenderem melhor vamos começar criando um simples plane aqui na vista front eu vou configurar o 3ds Max com duas vistas para que vocês possam ver a todo momento o que está acontecendo então vou deixar a vista front e vou deixar aqui uma outra vista perspectiva para que possamos ver aqui o que está acontecendo com o nosso modelo então começando aqui na vista front vamos criar um plane vamos simplesmente criar uma linha aqui de um plane esse plane tem um segmento aqui de cada direção, cada lado aplicamos um modificador Edit Poly através do atalho se vocês quiserem aprender a fazer esse atalho a descrição aqui do nosso vídeo tem um link para você assistir essa videoaula na íntegra é uma videoaula ensinando como configurar o painel de modificadores através dos atalhos de modificadores do 3ds Max então continuando a nossa videoaula aqui vamos selecionar o subobjeto do tipo Vertex aqui no Edit Poly selecionar as duas linhas do nosso plane como nós podemos ver aqui são duas linhas simples vista front novamente vou deixar o modelo aqui do lado visível para que vocês possam notar melhor vou mudar a cor dele para uma cor mais escura também e aqui vai ficar bem mais interessante e agora sim começamos a modelagem vou fazer aqui um Connect nessa parte selecionamos essa linha de cima e aplicamos uma extrusão com o botão Shift pressionado reduzimos aqui o escalonamento para que fique mais próximo aqui do contorno e temos a parte final aqui do nosso objeto vou fazer um pequeno ajuste só para melhorar aqui um pouquinho mais sobre o contorno bem, fizemos a nossa primeira parte aqui do modelo vou deixar aqui inclusive um pouquinho menor através do elemento vamos copiar esse elemento aqui para o lado então vou copiar somente o elemento com o botão Shift e vamos clonar o elemento agora selecionamos a borda desse objeto clicando duas vezes aqui em toda a borda ou simplesmente selecionando a borda por completo puxamos essa borda aqui para cima ou até mesmo para ficar mais fácil vou fazer aqui um Extrude negativo para puxar para dentro aqui do modelo levando em consideração que nós estamos criando o modelo sempre na vista front e agora eu vou começar a unir essas bordas aqui antes de unir essas bordas eu vou selecionar as duas bordas vamos selecionar o Select and Scale e eu vou deixar aqui o modo de seleção em cada objeto individual agora pressionamos o botão Shift escalonamos e aumentamos um pouquinho a largura nosso objeto ele passa a se parecer com duas janelinhas simples mas daqui a pouquinho vocês vão entender que nós vamos evoluir esse modelo um pouquinho mais para completar aqui eu vou selecionar essa parte da paleta e vou puxar um pouquinho para cima pressionando o botão Shift e ele vai aumentar o nosso objeto agora eu vou fazer um novo Connect aqui vamos unir essas duas linhas através do botão Ride ou Ponte e agora é só ajustar o nosso modelo de acordo com a vista front botão F mais uma vez vamos ajustar aqui a altura para que fique bem baixo esses pontinhos de Vertex aqui podem começar bem baixo aqui aqui eu acho que está bom perfeito aqui eu vou deixar mais ou menos nessa altura e agora eu vou continuar aqui evoluindo com o modelo então é simplesmente nós vamos puxar aqui essa Edge pressionando o botão Shift vou rotacionar essa Edge que nós acabamos de puxar e vamos fazer aqui uma ligação através da ponte mais uma vez aqui é só evoluir o modelo continuar puxando aqui a Edge com o botão Shift pressionado rotacionar escalonar e posicionar então eu vou fazer aqui o mesmo processo em volta desse círculo aqui do modelo consultando a nossa imagem mais uma vez aqui só para que possamos entender melhor nós estamos fazendo esse relevo aqui vamos lá na imagem da perspectiva que dá para entender perfeitamente como que é voltamos para o modelo e mais uma vez pressionamos o botão Shift e puxamos vou rotacionar aqui vou criar mais uma última extrusão bem no meio desse círculo aqui aqui está bom e vejam que nós temos a nossa forma inicial começando a aparecer aqui nessa lateral vou puxar mais uma vez para cima vamos deixar aqui bem reto também a nossa linha fazemos aqui mais uma ponte puxa essa linha mais uma vez para o alto mais uma vez completando aqui as duas linhas de uma única vez vista front ainda vou posicionar esses pontinhos aqui mais para o lado para distribuir a topologia eu acho que aqui está bacana está interessante puxamos essas duas linhas aqui para cima retificando as duas com o Select and Scale e agora vamos mais uma vez aqui puxar essas duas linhas vou retificar também selecionamos as edges e aplicamos uma ponte vejam que já vai começar a formar o nosso modelo aqui na lateral mais uma vez eu vou selecionar essas linhas pressionando o botão Shift e vamos cobrindo aqui todo o entorno do modelo então vou cobrir aqui até essa área mais ou menos ferramenta Target Valde com a Edge selecionada e agora posicionamos esses pontinhos aqui criando essa curva ou essa quina aqui no modelo o próximo passo agora é alongar essa parte de baixo já que a parte de baixo aqui nada mais é do que um reflexo da parte de cima ou um espelhamento então vai ficar bem fácil daqui a pouquinho a gente fazer essa parte de baixo continuando aqui no nosso modelo eu vou ajustar aqui alguns pontos para que fiquem bem alinhados fazemos mais um Connect e alinhamos também para reforçar aqui essa base do modelo vou selecionar esse pontinho aqui bem no meio do nosso objeto e vou aplicar a ferramenta Symmetry a essa seleção a esse pontinho então vamos aqui no Symmetry clicamos em Flip habilitamos a opção Flip e ele vai flipar o nosso modelo lá na vista Front eu percebo que ele não está exatamente da forma que eu queria então tiro aqui o Symmetry selecionamos essa Edge aqui por completo agora clicando duas vezes nela vou tirar a seleção excedente aqui do modelo e agora pressionamos o botão Shift e puxamos aqui mais para o meio do nosso modelo agora eu vou voltar a atenção aqui acima mais uma vez vamos selecionar aqui mais uma vez esse pontinho central aplicamos a ferramenta Symmetry e o Flip novamente veja que ele agora já está fechando o nosso modelo posso aplicar um Edit Poly para confirmar aqui selecionamos esses pontinhos e vamos aplicar um Collapse Collapse vai juntar essa seleção dos pontos logo acima e nessa parte de baixo aqui eu vou deixar um pouco mais arredondado então eu vou começar a corrigir essa topologia para que ela fique bem arredondada bem cilíndrica então vejam que eu vou selecionando aqui alguns pontinhos vou arrastando fazendo com que essa topologia fique mais distribuída aqui eu vou aplicar um Chamfer para aumentar o número de segmentos ou de divisões então chanframos aqui e confirmamos removo essa linha e faço o ajuste dos pontinhos aqui através do Edit Vertex então vejam aí que já melhorou o resultado do modelo pego aqui mais uma vez a seleção do meio do objeto aplico a simetria mais uma vez com o Flip ele vai formar esse objeto aqui para a gente aplicamos a ferramenta Edit Poly selecionamos esse buraco aqui do modelo vou começar aqui aplicando um Cap para poder tampar o buraco e agora aplicamos um Bevel o Bevel vai fazer essa cavidade ou esse relevo e finalmente aplicamos um Insert para poder inserir malha aqui no nosso modelo mais um Insert o Insert aqui ele vai dar errado por causa dessa união aqui abaixo nós temos essa linha aqui que não está legal vou voltar aqui abaixo nesse modelo então e vou começar a imaginar aqui como que eu posso resolver essa linha eu vou iniciar aqui removendo essa linha com o botão Ctrl Remove vai remover totalmente essa linha agora eu faço mais um Connect aqui no meio vamos fazer um Connect para a lateral e aplico a simetria mais uma vez nesse modelo então vamos aqui em Symmetry Flip e ele já vai criar essa superfície aqui para a gente aplicamos mais um Edit Poly no modelo selecionamos essa parte de cima aplicamos mais um em Set e finalmente um Collapse para poder fechar aqui esse centro do modelo observem que a topologia ela não está perfeitamente distribuída para melhorar isso aqui eu posso remover essa parte de cima removendo tudo aqui vou contabilizar a quantidade de Ads que nós temos na borda então tem um total aqui de 26 Ads com isso eu posso simplesmente vir aqui na vista Front criar um cilindro no meio do nosso objeto eu vou criar um cilindro com um total de 26 lados então vamos ver aqui na perspectiva eu vou adicionar 26 lados a esse cilindro depois de feito isso é só atachar os dois modelos para poder juntar as duas formas removemos essa parte de baixo aqui do nosso objeto inclusive aqui eu vou remover essa borda do nosso objeto também selecionamos aqui as duas bordas e aplicamos um Bride ou uma Ponte e veja que ele vai fechar aqui o modelo agora podemos remover essa linha através de um Ctrl Remove e veja que a parte de cima do modelo ela vai ficar mais cilíndrica mais correta porém eu ainda tenho que voltar aqui na vista Front e ajustar isso aqui através da rotação vamos deixar aqui um pouquinho mais alinhado aqui ao nosso modelo vou aumentar um pouquinho mais também vamos ajustar a altura aqui desse cilindro faço mais um Inset para poder inserir malha ou superfície mais um Inset e finalmente um Collapse para poder fechar esse modelo agora fazendo a parte de baixo aqui desse objeto eu vou selecionar esses pontos de Vertex que estão abaixo aplico a ferramenta Symmetry vamos fazer a simetria no eixo Y e vamos mover o Gizmo ou Mirror dessa simetria para cima para poder ajustar o nosso modelo então vou ajustar aqui com a referência aqui está bom seleciono agora o modificador Edit Poly mais uma vez pego a borda do modelo e vou fazer aqui uma extrusão pressionando o botão Shift para dentro e ele vai fazer esse formato aqui mais ou menos vamos lá na nossa imagem de referência eu percebo que aqui o relevo ele é bem baixo então vou fazer um relevo baixo aqui também e um pouquinho aberto de acordo com a vista front vou abrir um pouquinho aqui com a ferramenta de escalonamento aqui está bom abrimos um pouquinho para a lateral também aqui está bom também pressionamos o botão Shift e aumentamos mais uma vez isso aqui vai fazer com que as bordas agora alcancem essas linhas de referência aqui na perspectiva eu tenho esse resultado agora eu vou fazer uma última extrusão aqui para o fundo para a direção Y e vou aplicar o modificador Symmetry a essa extrusão então com a borda selecionada apliquei o Symmetry vamos marcar o eixo Z agora e vejo que a peça já está pronta vou voltar aqui agora no meu Edit Poly e vou começar a reforçar essas bordas porque eu sei que se eu aplicar um Turbo Smooth aqui no final o nosso objeto vai perder algumas informações por exemplo aqui acima ele perdeu bastante então volta aqui no meu modelo vamos aqui em Edit Poly vou selecionar essas Edds aqui através de um Ring Connect e vamos fazer um Connect bem próximo a base aqui então fiz aqui o Connect aplico agora o Turbo Smooth mais uma vez e vejo que já melhorou a superfície do modelo faço o mesmo aqui ao lado vamos selecionar essa lateral dos dois objetos aplicamos um Ring e um Connect porém agora central deixo aqui bem no meio e aplico mais uma vez o Turbo Smooth e vejo que agora o objeto já está bem parecido bem semelhante lá a nossa imagem de referência então temos esse resultado aqui se vocês quiserem melhorar um pouquinho mais também vocês podem vir aqui na vista Top botão T selecionar esses pontinhos de Vertex e puxar um pouquinho para fora aqui esse relevo então vou puxar mais uma vez para fora aqui eu acho que está bom está interessante temos esse formato volto a aplicar a ferramenta Symmetry mais uma vez e finalmente o Turbo Smooth acabamos de criar aqui o nosso modelo já temos aqui a base desse modelo e a partir desse momento é só criar as cópias então de acordo lá com a nossa vista Left eu vou criar aqui mais uma cópia desse modelo vou rotacionar essa cópia um total de 90 graus então eu rotacionei aqui exatamente 90 graus posiciono em cima da referência vejo que ela vai calçar direitinho aqui sobre a referência se for o caso vocês podem voltar aqui acima do Symmetry e reduzir o tamanho dela ou a largura dessa imagem mas eu acho que aqui está bem próximo já e finalmente vamos aplicar as cópias então vou pressionar o botão Shift vou mover para o lado aqui e vou criar um total de 6 cópias já que nós temos um total de 7 peças então crio aqui 6 cópias e vejam que as cópias foram criadas perfeitamente para você que acompanhou a nossa videoaula até esse momento eu quero fazer um desafio rápido aqui o desafio é o seguinte termine de fazer esse modelo agora fazendo somente ali a parte da carenagem e o painel frontal assim como as rodinhas desse modelo e se você conseguir concluir essa modelagem se você conseguir concluir esse modelo poste a sua imagem lá na nossa rede social do Facebook que a melhor imagem o modelo mais bonito nós vamos dar um presente então fica aqui a dica não vou falar o que é vou deixar com suspense mas eu vou pedir para que vocês concluam esse modelo e postem lá no nosso grupo da rede social do Facebook o link está logo aqui abaixo para que você não fique perdido clica aqui no link participa do nosso grupo e posta a sua imagem lá mais uma vez repetindo a melhor imagem vai ganhar um presente especial aqui do site de FxTotal bem pessoal com isso finalizamos mais essa videoaula eu deixo um enorme abraço a todos bons estudos e até o próximo vídeo aqui do site de FxTotal e até o próximo vídeo